A notícia chamou bastante atenção hoje na internet, o dia inteiro ainda se fala sobre esse assunto, né? Fake news sobre morte de Daniel Alves quebra a sede. Fake news é quando é uma notícia falsa, tá, gente? Então, o que é que acontece? Logo cedo começou a se espalhar uma notícia nas redes sociais que o Daniel Alves, jogador de futebol, que tá preso, condenado por estupro na Espanha, teria se matado, né, gente? Sempre lembrando, gente, que suicídio é uma coisa muito séria, né? A pessoa, quando tá nesse estado, precisa muito de ajuda e envolve muito saúde mental, né? Então, geralmente, tem que procurar ajuda. E aí, o que é que acontece? O Daniel Alves tá preso, né? A vida dele aí ficou muito em destaque de uma forma muito negativa depois que ele foi acusado de estuprar uma jovem numa boate lá na Espanha. E aí, enfim, né, finalmente teve o julgamento, ele pegou 4 anos e meio de prisão e aí começou a se espalhar uma notícia hoje que ele teria se matado, né? Você sabe como é notícia hoje em dia no mundo online, né? A gente vive num mundo digital, mundo online. Tudo é muito rápido, geralmente nada é mais checado como era antigamente, né? Antigamente se tinha mais certeza de certas notícias. Hoje em dia não se tem mais controle, geralmente, né? A notícia sai e ela vai criando vida e vai criando forma e vai crescendo de uma forma absurda, né? E aí é o que aconteceu com o Daniel Alves, né? A notícia se espalhou de uma forma muito grande, não só pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? E aí depois de algum tempo, né? Primeiro o irmão do Daniel Alves postou lá uma foto no Instagram, irritado, né? Falando que o irmão desejava sorte, saúde pro irmão, que o irmão tava bem e tal, né? E depois o empresário dele também falou que ele tava bem, que não passava de uma notícia falsa. E segundo aí o advogado ali, a equipe do Daniel Alves, que também, a equipe que cuida aí das redes sociais também, desmentiu a história. O advogado falou que já sabe qual foi o perfil que começou a noticiar essa história, né? O primeiro perfil ali que começou a espalhar, que deu origem a todo esse rumo, né? E falou que vai entrar com um processo contra esse perfil. E aí você vai olhar no Twitter, né? Já se passou várias horas. E aí você sabe que rede social, gente, é uma coisa assim meio sem controle. Tem muita gente comemorando, tinha muita gente comemorando a morte dele, né? Tinha muita gente fazendo piada. Eu acho que é um tema pesado pra as pessoas comemorarem, mas entendo, né? Ainda mais ele que tem uma agressão como essa. Mas aí ele tá pagando do jeito que a sociedade e o mundo que a gente vive faz, né? Ele foi julgado e foi condenado e tá cumprindo pena, né? Mas aí não tem como controlar como as pessoas se sentem, como as pessoas pensam na internet, né? E aí, até agora, você vê, né? A notícia começou a ser espalhada bem cedinho de manhã. Teve mais de 3 milhões e 900, assim, visualizações nessa história. Mas até agora ainda tem gente se perguntando, né? E assim, você vê, né? Tem gente até agora se perguntando se é realmente a notícia verdadeira e o que aconteceu. Gente, é só jogar no Google rapidamente. Daniel Alves vai ver rapidinho que tem ali aqueles sites especializados. Aqueles sites que checa, que vai atrás da notícia e tal. E ele tá lá falando a notícia. Mas as pessoas às vezes tem preguiça de ir no Google ali ou num site mais especializado pra ver a notícia. Até agora tem gente se perguntando se aconteceu a verdade ou não, né? E a notícia se espalhou, era logo cedo, né? Então, gente, foi uma notícia falsa. Daniel tá lá, preso na Espanha, cumprindo sua pena aí pela acusação de estupro. E aí, no mundo digital, no mundo online que a gente vive, essa só é mais uma notícia fake que geralmente dá consequências perigosas, né? Mas aí já foi desmentida, tá, gente? Mas chamou bastante atenção a galera, ficou falando muito sobre isso o dia inteiro na internet.